Se pra nós, fãs, é complicado ver um ídolo, alguém que a gente admira partir, imagina pra alguém que dividiu a vida, pra um amor, pra uma paixão, pra alguém que dividiu os sonhos. Confira nesse vídeo 21 famosos separados pela morte. Mas curte, comenta, compartilha e me responde quem foi o casal que mais te marcou nesse vídeo. Loto Social começando. Oi gente, vamos falar sobre casais que foram separados pela morte, começando pelo ator Raul Gazola e a atriz Daniela Pérez. Eles trabalharam, se conheceram na novela da TV Manchete, Cananga do Japão, no final dos anos 80 e infelizmente foram separados em 1992, quando ela foi assassinada pelo ator Guilherme de Padua. Keanu Reeves, ator e Jennifer Syme, atriz, foram apaixonados lá no final dos anos 1990. Em 99, a filha do casal nasceu morta aos 8 meses de gestação. Ela infelizmente faleceu em 2001, vítima de um acidente de carro aos 28 anos de idade. Tem também nessa lista Luciana Lima e Domingos Montanier. Eles se conheceram há bastante tempo, há mais de 30 anos. Viveram juntos desde a época que ele trabalhava no circo. O ator infelizmente faleceu, vítima de afogamento, durante a gravação de Velho Chico, em 2016. Mas a gente vai lembrar com muita saudade. O ator australiano, que deu vida ao 007, Pierce Brosnan, foi casado com Cassandra Reyes. Em 1991, ela faleceu vítima de câncer. Dois anos depois, a filha do casal também faleceu da mesma doença. E até hoje, ele sempre recorda ela em suas redes sociais. Tem também em nossa lista Malga de Paula e Chico Anísio. Um dos maiores humoristas, comediantes da história do país. Eles foram casados por cerca de 12 anos, quando infelizmente Chico faleceu em 2012. Até hoje, muita gente sabe que ela anda lutando pela herança deixada pelo marido. Thales Bretas e Paulo Gustavo foram casados por cerca de 6 anos. Muita gente sabe que, infelizmente, o Paulo Partiu, vítima da Covid-19, em 2021. E o Thales Bretas ficou com os filhos. Hoje, o Thales está namorando o cantor Silva, um ano após a morte do marido. Aí, um quase trisal. Xuxa e Ayrton Senna, Adriane Galisseu e Ayrton Senna. Até hoje, as duas são consideradas viúvas do ex-piloto de Fórmula 1, que nos deixou vítima de acidente em 1994. E pra você, quem é a verdadeira viúva dessa história? Bom, alguém que ficou mais conhecida por ser viúva foi Antônia Fontenelle, que ficou viúva do diretor e ator galã global Marcos Paulo em 2012. Muita gente sabe que ela precisou, durante mais de 10 anos, lutar pela herança do ex-marido. Tem também um casal super querido do país, da música sertaneja, Murilo Kulf e Marília Mendonça. Marília nos deixou no finalzinho, em novembro de 2021, vítima de um acidente aéreo aos 26 anos. Mas a gente vai lembrar dela, com muita saudade, por muito tempo, e ele vai estar aí pra homenageá-la. Tem também Glória Maria e Tarcísio Meira. Foram casados por mais de 60 anos, considerado um dos maiores casais galã e mocinha da história da TV brasileira. Eles foram separados em 2021, ele também faleceu, vítima da Covid-19. Nessa lista, olha só, um grande nome da música americana, Mike Myler. Ele namorou ninguém menos que Ariana Grande. O casal já tinha se separado em 2018, quando ele faleceu, vítima de overdose. Ariana ficou inconformada durante um bom tempo e chegou a cancelar alguns shows. Tem também nessa lista, o Vladimir Bricha, hoje casado com a atriz Adriana Esteves. Ele foi casado com o Genê Ribeiro, que também era atriz e faleceu quando ele tinha apenas 23 anos, em 1999. O casal tem uma filha que também é atriz. Nessa lista, o diretor de cinema, Hector Baben, um dos mais famosos. Um argentino quase brasileiro, que foi casado com ninguém menos que Bárbara Paz. Eles eram super apaixonados e, infelizmente, Hector faleceu em 2017, para a tristeza dos amantes do cinema brasileiro. Nessa história tem também Ana Paula Arósio, que foi noiva de Luiz Carlos Herges. Ele, infelizmente, se suicidou em 1996 e muita gente diz que a ausência de Ana Paula na TV brasileira pode ser causada por esse trauma. Ele se suicidou e deixou um bilhete. Faleceu na frente da atriz. Nessa história, um casal que, ó, brilhou na música mundial durante muito tempo. Ela, cantora, e ele, empresário. Céline Dion e René Angelen. Eles viveram por mais de 40 anos juntos e ele faleceu vítima de câncer em 2017. Dizem que a atriz parou um pouco mais a carreira com saudades do marido. Ricardo Boechat deixou a esposa, a jornalista e a apresentadora Veruska Boechat. Boechat, infelizmente, como muita gente sabe, nos deixou vítima de um acidente de helicóptero em 2020. De vez em quando, Veruska vai às redes sociais lamentar a ausência e a saudade. Tem também nessa história, Deolane Bezerra, hoje super conhecida no país inteiro, e o MC Kevin. Naquela época, ela era a esposa do MC. A advogada se tornou influencer e muita gente sabe que ele partiu vítima de um acidente quando caiu da sacada de um prédio no início de 2021. A gente chega agora a um cantor que marcou gerações. Paulinho do Roupa Nova. Ele era casado com Eliane Dias. Ele faleceu também vítima da Covid-19 em 2020. Eliane relata que após a morte do marido, se tornou ambulante para sobreviver. Que pena. Tem também Dudu Braga, o filho do rei Roberto Carlos, que infelizmente nos deixou vítima de câncer em agosto de 2021. Pouco tempo antes dele falecer, ele se casou com Veruska e oficializaram a união antes que ele partisse. Um gesto nobre. Que bom. Que saudade do Dudu. Para encerrar, Caio Junqueira e Gisele Itiê. Eles foram namorados em 2016. O ator infelizmente faleceu em 2019. Ela sempre lamentou a ausência desse grande namorado. Eles acabaram o romance, mas continuaram grandes amigos. E aí, faltou algum casal nessa lista? Que casal dessa história você sentiu mais quando partiu? Marília Mendonça, Murilo Wolfe, Tarsísio Meira, Glória Menezes, Xuxa, Ayrton Senna ou outro? Me conta, curte, comenta, plato social. Um beijão. Tchau, tchau.